Olá tudo bem, bem-vindo ao canal hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em anunciado primeira mão para não perder nenhuma novidade se inscreva no canal e deixa seu like. A influenciadora Virginia Fonseca desabafou após um vídeo viralizar na internet sobre a Maria Alice devido a um vídeo no qual a Virginia ao chamar a filha e a mesma, algumas vezes não atender porque estava cantando, Virginia Fonseca revelou também que a filha, Maria Alice, é bastante avessa aos seus carinhos, ela não deixar eu dar beijo nela, ela fez ânsia de vômito, juro pra você, ela odeia, ela é cheia de não me toque, disse a esposa de Zé Felipe, gente será que Maria Alice tem autismo? Tem uns sinalzinhos que pode indicar, infelizmente a Maria Alice tem sim um grau de autismo lembrando que pediatra e fono não fazem esse diagnóstico, olhar parado sem muitos movimentos olhar fixo. Quando a mãe dela repetir várias, meu sobrinho é autista moderado, Maria Alice apresenta sinais, mas quem sou eu né? Eu sou mãe de um autista e na idade dela tinha menos sinais que ela ainda. O atraso no diagnóstico só atrasa e atrapalha sua evolução, tá vendo, depois me julgam, mas as coisas que ela aposta da Alice realmente dá a entender que ela tem autismo, déficit de atenção, alguma coisa, povo dizendo que as pessoas tiram conclusões em um vídeo de 15 segundos, mas em quase todos os vídeos que ela posta a malha apresenta algum sinal. Não é querendo diagnosticar ninguém, eu sou professora e estudante de terapia ocupacional, trabalho diariamente com crianças com TA. É nítido, e tenho certeza que a Virgínia já tem esse diagnóstico e não quer expor.